Qual a sua expectativa, doutor, em relação à vacina, já que é um campo que o senhor domina? Nós temos, não sei se é com o senhor, mas, por exemplo, Rio Preto, o senhor tem um percentual de vacinas aplicadas, percentual da população atingida, e também tem uma perspectiva a nível federal, tem os anúncios aí de vacinas, como é que o senhor vê tudo isso? E nessa perspectiva, quando é que nós vamos ter aí a chamada imunidade coletiva em nossa cidade? Bom dia, senhor vereador. Agradeço os sentimentos de vossa excelência. E, na verdade, a questão de vacinas é uma coisa que me deixa um pouco bravo, por assim dizer, porque aquele ditado que a gente usa na roça, o cavalo passou arreado em setembro passado e o Brasil optou por não subir no cavalo. Então, o Brasil abriu mão de comprar vacinas lá no ano passado, quando foram oferecidas, e agora, infelizmente, nós não temos vacina o suficiente nesse momento. Se nós tivéssemos comprado essas vacinas em meados do ano passado, quando foram oferecidas, nós teríamos vacinado, como nós já vacinamos nesse país, nós já chegamos a vacinar 80 milhões de pessoas em dois, três meses, e nós teríamos feito isso no começo desse ano, e nós não estaríamos aqui hoje nessa discussão, senhor vereador. Nós estaríamos naquela situação que a maioria dos vereadores e a população deseja de uma certa normalidade. Infelizmente, não adianta chorar o que passou, infelizmente, se optou por não comprar aquelas vacinas naquele momento, isso transcende o meu capacidade de entendimento, mas também transcende o meu poder de decisão, se fosse por mim. E agora, nós estamos restritos a dois fornecedores, que é o Butantan e a AstraZeneca, através da Fiocruz, que tem uma capacidade limitada de entregar. O doutor Aldenis está aí e pode confirmar isso, e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que tem uma larga experiência em vacinação, só não vacina mais, porque não tem mais vacina. Nós temos capacidade, já chegamos a vacinar aqui mais de 10 mil pessoas num único dia, no passado e em outras campanhas onde tinha vacina. Então, o fator limitante da vacina, nós temos um programa sensacional, chamado Programa Nacional de Imunizações, que existe há muitos anos, onde cada ente federativo tem o seu papel muito bem definido, e o nosso papel municipal tem sido feito perfeitamente. Infelizmente, nós não estamos recebendo. A pergunta que o senhor realmente quer saber, é a resposta que o senhor quer, é quando nós vamos ter a quantidade de vacina suficiente para interromper, trazer um pouco de normalidade. É quando nós vacinarmos de 50% a 60% da população. Quando isso vai acontecer? Só que antes disso, senhor vereador, senhor presidente, nós teremos já uma diminuição natural dos casos dessa onda, tá? Essa epidemia vem em ondas. Nós estamos vivendo a segunda onda. Então, minha esperança no passado era que a vacinação chegasse antes da segunda onda. Chegou em pequena escala e já teve algum efeito, como o doutor Aldenis pode mostrar, que o número de casos em idosos tem diminuído, né? O programa já feito. Mas atingir essa massa populacional dos 30 aos 50 anos, nós somos dezenas de milhões de pessoas. Então, não é o Butantan entregando um milhão de doses, ou a Fiocruz um milhão de doses, de uma vez que vai resolver. Então, o senhor vai tomar um pouco mais de tempo, senhor vereador. Acho que eu respondi o senhor.